Freio de moeda, Ju, que tá segurando. Agora solta só um pouquinho pra ver o que que acontece, Ju. Olha só o que que acontece. O carro começa a ir pra trás. Aperta um pouquinho pra ver o que que acontece. O carro começa a descer. Tá vendo? Aperta. Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Dá um oi pra eles aí, Ju. Olá, pessoal. Olha só, hoje a gente vai treinar ponto de embreagem. Se você não sabe ponto de embreagem, não consegue entrar numa rampa de garagem, né, Ju? Não consegue pegar uma ladeira, você não consegue dirigir. Então, pra você dirigir, você precisa saber achar o ponto de embreagem. Então, vem com a gente. Bora pra essa aula. Tenho certeza que vai te ajudar demais. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Aperta o sininho aqui, ativa as notificações, que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Então, Ju, aperta a embreagem só pro pessoal poder entender aí, ó. O que que acontece? A maioria das vezes, o erro das pessoas é... Bota os pezinhos pra trás aqui, Ju. O erro das pessoas é... Solta a embreagem de uma vez, Ju. Assim, o carro acaba morrendo. Ou você tenta achar o ponto de embreagem apertando de cima pra baixo. Começa a apertar de cima aqui, Ju. Vai apertando sem o calcanhar apoiado, ó. Repara que a perna da Ju chega a dar uma tremida. Você não consegue achar o ponto de embreagem quando você não tem apoio. Vai soltando sem... com o calcanhar levantado, Ju. Você não consegue ter apoio nenhum e o carro começa a descer, descer, descer. E aí você não sabe bem o que tá acontecendo, tá? Você tá vendo que tem uma câmera aqui do lado de fora. Então, você vai pegar todo o passo a passo aqui pra você não errar mais o ponto de embreagem, tá bom? Lembrando, deixa sua dúvida aqui nos comentários pra gente fazer a segunda parte desse vídeo. Vamos lá, Ju. Coloca o pé no freio. Vamos ligar o carro. Pode apertar a embreagem também, ó. Vamos lá. Liga o carro. Agora, o que a gente vai fazer? Pode baixar. Vamos baixar o freio de mão. Vamos colocar a marcha, né? Que no caso aqui é a marcha ré. Vamos colocar a marcha ré. Isso. Vamos achar o ponto de embreagem agora. Quando você achar o ponto, você não anda. Tenta deixar ele paradinho, Ju. Repara que a Ju vai soltando bem devagar. Aperta de novo só pra o pessoal poder acompanhar, Ju. Aperta de novo. Repara que, ó, tira o pé do freio, Ju. Só pra eles verem o seu pé, o outro pé. Isso. Vai soltando bem devagarzinho pra eles poderem acompanhar, ó. Repara que a Ju vai soltando bem lentamente. Repara que o calcanhar dela tá no chão. E você não usa a sola do pé, ó. Baixei o freio de mão. É a Ju que tá segurando. Agora solta só um pouquinho pra ver o que que acontece, Ju. Olha só o que que acontece. O carro começa a ir pra trás. Aperta um pouquinho pra ver o que que acontece. O carro começa a descer. Tá vendo? Apertou. Isso. Vamos achar o ponto de embreagem de novo. Você que tá aí prestes a fazer o seu exame de direção, qual que é o seu principal erro? Às vezes o examinador pede pra você achar o ponto de embreagem. Você começa a apertar aqui de cima procurando o ponto de embreagem. O certo é você apertar até o fundo. Aí sim começar a procurar o ponto de embreagem de baixo pra cima. Então vai, Ju. De baixo pra cima. Começa a procurar o ponto de embreagem. Tenta usar mais a pontinha dos dedos, tá bom, Ju? Não usa a sola do pé. Isso. 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 Agora tira o pé do freio. Achou. Tenta deixar ele parado. Aperta um pouquinho, Ju. Tenta deixar ele parado. Ó. Aí. Tá vendo? Tá paradinho, tá? Tá. Agora o que você vai soltar? Solta um centímetro mais ou menos de embreagem. Pra ver o que acontece com um centímetro. Tá vendo como o ponto de embreagem é bem curto? Com um centímetro que ela soltou, o carro começou a andar. Solta mais um centímetro pra ver. Um centímetro de novo. O carro anda. Então qual que é o macete aqui? Você tem que usar um calçado confortável. Se não, você não vai sentir a embreagem. O carro vai começar a descer, a descer. E você não tá sentindo o que que tá acontecendo com a embreagem do carro. Agora, Ju, vamos lá. Vamos tentar achar o ponto de embreagem de novo. Vamos lá. Vamos tentar achar o ponto de embreagem de novo. Isso. Usando a ponta do dedo, tá bom? Isso. Agora, vamos simular. Vamos simular o que a galera tá fazendo aí pra tentar achar o ponto de embreagem. Tira o pé do freio, Ju. Tira o pé do freio. Ó. Vamos lá. Aperta a embreagem toda. Agora, tenta achar o ponto de embreagem pra ver se dá. Opa. Conseguiu. Ó. Segura. Segura ele. Deixa ele paradinho no ponto de embreagem. Agora, o que a maioria das pessoas faz quando o carro começa a descer e o examinador olha pra você? Ó. Vamos lá. Aperta tudo, Ju. Aperta a embreagem. Agora, acha o ponto de embreagem. Soltando. E você acaba soltando de uma vez. Você vê que eu puxei a perna da Ju pra poder simular. Se você solta a embreagem uma vez, o carro vai morrer na hora. Nesse caso, você aperta o freio e embreagem. Aperta o freio e embreagem. Freio e embreagem. Aperta. Freio e embreagem. Ponto neutro. Vamos ligar o carro de novo. Algumas áreas de exame podem puxar o freio de mão. Outras não. Desliga ele todo. Tira o pé da embreagem. Deixa só o pé no freio. Isso. E liga ele de novo. Se você ligar ele com o pé na embreagem, você vai perder mais dois pontos e você vai perder o exame. Caso você esteja procurando um ponto de embreagem pro seu exame aí do Detran. Vamos lá. Vamos achar o ponto de embreagem de novo. A última vez. Se você tá com dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente fazer um próximo vídeo aqui pro canal. Tá bom? Vamos lá, Ju. Acha o ponto de embreagem de novo. Isso. Vamos achar. Achou o ponto. Agora vamos tirar o pé do freio. Leva o pé pro acelerador um pouquinho pra ajudar no acelerador. Pra ver, Ju. Ó. Isso aí. Vamos parar ele. Isso. Tenta parar ele no controle de novo só pro pessoal ver como é que é. Ó. Acha o ponto. Tenta segurar ele sem freio. Sem ele andar, Ju. Ó. Se ele começar a andar, você aperta um pouquinho. Isso. Ó lá. Ela tá controlando ele somente com a embreagem. Quando você achar o ponto de embreagem, você não vai precisar usar o freio pra poder segurar o carro. Tá bom? Vamos lá. Aperta o freio de novo, Ju. A mesma... Aperta o freio. Isso. A mesma coisa quando o examinador fala assim pra você. Para o carro sem usar o freio. Faz um controle sem usar o freio. Você vai parar o carro. Vai colocar a marcha ré. E vai achar o ponto. Acha o ponto, Ju. Você vai achar só com a pontinha do pé. Tá bom, Ju? Vai achar o ponto. Ó. Achou o ponto. Você vai tirar o pé do freio. Tira o pé do freio. Isso aqui é parar o carro sem usar o freio. Você vai parar usando o freio. Depois você vai segurar o carro sem usar o freio. Entendeu aí a pegadinha? Então, espero você aqui no canal. Pra você pegar mais dicas. Conquistar a sua habilitação. Pra você que não tá dirigindo. Começar a dirigir. Superar as suas dificuldades. Tá bom? Então, valeu, Ju. Brigadão. Beijo. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Tá bom? Aqui no canal. Um abração e tchau, tchau. Eu passei a acreditar que eu seria capaz. Nesse curso que eu fiz do Rafael Malbec. Eu aprendi realmente a como lidar com o veículo. Como fazer as manobras. Como fazer uma boa de uma baliza. Várias técnicas.